Galera, a Zemsmart me enviou Olha só que massa Já vem com USB tipo A, USB tipo C E mais duas tomadas Com controle independente E ainda me enviou também uma outra caixa Com dois interruptores e mais uma tomada Que é o que eu vou fazer a instalação aqui Que é bem semelhante para os dois projetos E além disso me enviou Também Três soquetes Zigbee, tá vendo? Esse modelo aqui é Zigbee A instalação é bem semelhante Mas nesse você precisa de um hub Só que esse daqui é sensacional Você tem um retorno Você tem um feedback do toque Eu acho melhor do que aqueles com a função touch Então ó Vou estar mostrando como é que faz a instalação Que é semelhante para os três Exceto para esse que você precisa De um hub para poder fazer funcionar Mas todos integram com a Alexa Controle de aplicativo Vai comandar por voz, pelo assistente de voz Muito top, fica ligado Então beleza SN Quais modelos você trouxe? Esse modelo aqui Que é um modelo que acompanha A tomada E também Dois botõezinhos centrais Que você pode estar controlando Se ela está ligada ou desligada E USB tipo A E USB tipo C Aqui na lateral Com comandamentos independentes As USBs aqui Elas possuem 2.1A 5V E as tomadas aqui São para 10A Então Acabamento Muito bem feito O acabamento É de vidro Aparentemente Aqui um branco leitoso A parte de trás Não é muito grande Então eu fiz a instalação aqui em casa Não tive muito problema quanto a isso Das conexões que você tem Nessa versão aqui Ele tem o neutro Eu vou falar um pouco sobre ele A parte do ground Que é o aterramento Você tem a fase E aqui o retorno para a lâmpada Explicando rapidamente como funciona Uma lâmpada comum na sua casa Passa pelo interruptor A fase Com o retorno Então No interruptor Você controla o retorno Que vai lá para a sua lâmpada Lá em cima O que ela recebe? Um neutro E esse fio do retorno Que é um positivo Só que nem todos os interruptores Possuem um fio neutro Passando por ele Já as tomadas sim Todas as tomadas da sua casa Possuem o fio neutro As formas mais comum De se passar um fio neutro é Você pode estar puxando Da sua lâmpada lá de cima Então Do interruptor Que tem o retorno Você conecta um fio Passa até a sua lâmpada Aí depois Esse fio retorna novamente Com o fio neutro Que você puxou lá de cima Aí você liga o fio neutro aqui Mas caso na sua casa Tem uma instalação Com um interruptor E logo abaixo Tem uma tomada Possivelmente Naquela caixinha ali Que está passando o fio neutro Assim que você puxar A capa da sua caixinha Você vai observar Duas conexões ligadas No interruptor E mais um fio Ou até mais um Que seria um aterramento Que geralmente é um fio verde Não necessariamente Nessa cor Mas geralmente é um fio verde E o neutro Geralmente é um fio azul Podendo ser até amarelo Em algumas variações Eles vão passar por ali Então o que você vai precisar fazer? Puxar uma ponte Desses interruptores Para poder fazer as conexões aqui Então verificando O que você tem na sua casa Tendo esses fios A instalação é hiper simples Não tendo A única dificuldade Que você vai ter É de puxar o fio neutro Caso você não consiga fazer isso Qualquer eletricista Você só faz a contratação dele E fala Preciso que puxe um fio neutro Para o meu interruptor Porque nele só tem o retorno Da fase para a lâmpada Ele vai entender O que está acontecendo Realizou esse procedimento Acabou o problema Agora você pode instalar Qualquer interruptor desse aqui Que a grande maioria Vai necessitar Que você conecte Um fio neutro aqui Me atendeu super bem O contato dela aqui É bem silencioso A resposta é bem rápida Eu vou mostrar Como é que funciona A instalação E também como é que funciona A integração na Alexa O outro interruptor Que a gente pode Estar comentando aqui A instalação É bem semelhante É um interruptor Já na versão Zigbee Mais para frente Eu vou trazer para o canal O que seria o Zigbee Para que você não se assuste O SN já começou a falar Sigla Já era Estou lascado Não sei nem o que Automação ainda O cara já está falando De Zigbee Mas calma Eu vou falar sobre o Zigbee Mais para frente Mas eu já aproveitando A oportunidade Que eu recebi Esse interruptor Das M Smart Eu vou falar O que é o Zigbee É uma malha De conexão Que você não sobrecarrega O seu roteador No caso Uma linha que se comunica Através de um hub Da empresa Ou empresas compatíveis Que ficam interligados Todos os dispositivos Nesse hub E esse hub Se conecta Sua rede Wi-Fi O seu roteador Sendo assim A sobrecarga é menor Só que O que tem de problema Qual o único óbvio Nisso Que você precisa De um hub Para isso daqui funcionar No hub da Tuya Que é o fabricante As marcas terceirizadas Nesse caso É a ZM Smart Mas a base É a Tuya No hub da Tuya Você vai conseguir Fazer a integração Dos três switches Aqui sem o mínimo problema Inclusive Integrar na Alexa O outro hub Que eu tenho Que é muito bom E eu recomendo É o Smart Finks Com o Smart Finks Eu consegui fazer A integração Utilizando dois soquetes Não o terceiro Mas da mesma forma Consegui fazer a integração Normalmente com a Alexa Então galera Agora vem a parte legal Feito a parte da mão na massa Vamos para o aplicativo Primeira coisa que eu sempre recomendo Pegue o aplicativo da Alexa Abra Vá até Skills E ative a skill da Tuya O que é isso? Você vai fazer com que a Alexa Passe a enxergar todos os equipamentos Da fabricante Tuya Ou o Smart Life Se você preferir utilizar O aplicativo Smart Life O interruptor já instalado No local Pressione um dos interruptores Por cinco segundos Você vai perceber Que ele vai dar um clique E ele vai entrar Em modo de pareamento Quando você abrir O aplicativo da Tuya Geralmente ele já reconhece Até porque esses interruptores Eles tem Integrações Bluetooth Etc Então ele já faz Uma detecção bem rápida Caso contrário Você clique em Adicionar lá em cima Vá até interruptor E seleciona as informações Do seu Wi-Fi E vai avançando Seguindo as orientações Do aplicativo Coloque o nome Que você achar Mais conveniente Eu acabei nomeando Aqui com um nome Genérico Mas para todo O interruptor Ou seja Esse comandamento aqui Desliga todo o conjunto Você pode estar Nomeando qualquer Interface O Switch 1 O Switch 2 E o Plug Sem o mínimo problema E o assistente de voz Vai reconhecer Cada um individualmente Também para cada equipamento Que você Possa estar instalando Feito isso Como que o aplicativo Se mostra para você Com algumas opções Você clicando nesse Simbolozinho Você consegue Relay Status Ele vai relembrar A última opção O que que seria isso? Se acontecer de faltar luz Na sua casa Faltar energia Quando a energia retornar Qual o status Você quer que o dispositivo Retorne Geralmente eu coloco Lembrar a última configuração Se ele estava desligado Volta desligado Se ele estava ligado Vai ficar ligado Shield Lock É um modo criança Que as vezes você tem Aquela preocupação De estar com o filho em casa Criança em casa De enfiar alguma coisa Na tomada Ela não vai funcionar Se você ativar Essa função aqui A não ser que você Aperte 4 vezes Cada interruptor E você pode estar Utilizando a tomada Sem o mínimo problema Utilizando a Alexa Como é que funciona? É muito simples Agora ele já está integrado Você vai até Os seus dispositivos Adicionar um novo dispositivo Procure pelo fabricante Eu sempre gosto De fazer dessa forma Para que fique bem Estruturado A sua cadeia De dispositivos Aqui na Amazon Procure por Tuia Você vai observar Que ele já vai detectar Alguns dispositivos Que vieram acoplados A esse soquete Porque a Alexa Reconheceu Independentemente De cada um Então ficou muito bem Estruturado Aqui no aplicativo Para você fazer a seleção Aí você pode estar Adicionando ele A um grupo Adicionando ele A um grupo de lâmpadas E etc De tal forma Que você Faça o comandamento E ele vai entender Como eu nomeei Aqui para a luz do setup Agora posso comandar Alexa Desligar a luz Setup E ela apagou A luz do teto Agora posso falar Alexa Ligar a luz Setup Tudo bem Lembrando Eu instalei Dois interruptores E mais uma tomada Então eu estou Com um interruptor livre E ainda posso estar Utilizando a tomada Por comando de voz Ou não Caso você queira Ligar um carregador De celular Por exemplo Você pode estar Fazendo com que Ele só funcione Em um período Não quero que de madrugada Ele funcione Você pode agendar Aqui no aplicativo Também Sem o mínimo problema Então galera Agradeço A ZM Smart Por ter me enviado E confiado Aqui no trabalho Que eu tenho feito Esse aqui é um hobby Mas é um hobby Que eu procuro Trazer o melhor Conteúdo possível Para os meus seguidores Então agradeço De verdade A todo mundo Que tem acompanhado Fique ligado Para mais vídeos Obrigado pela participação Deixa um like Comente E compartilha esse vídeo Vamos fazer com que Todo mundo tenha Agora a casa automatizada E aos poucos Eu vou estar trazendo Só conteúdo top Para que você Possa estar automatizando A sua casa Obrigado a todo mundo Que vem comentando Participando nas redes sociais Eu estou sempre respondendo Eu sempre procuro ajudar Sempre que eu tenho tempo Eu vou estar lá Ajudando a galera Eu vou estar dando uma força Na sua automação No que você precisar Então me siga lá A SN Web No Instagram Em todas as redes sociais Vou estar deixando também Os links todos aí embaixo E lembrando Todos os links Eu deixo no meu site A snweb.com.br Tem um grupo do Telegram Então não deixe de participar Acesso não falta Basta querer Para a sua casa Ficar totalmente automatizada E eu vou te ajudar Valeu A SN Web Tchau, 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 tchau Para a sua casa E aí Obrigado.